O mais importante, penso eu, era conseguir... Nós estamos constantemente a dizer que o Estado devia mudar. O Estado moçambicano devia ser... Transmitir mais confiança, foi aqui falar durante o painel anterior e com muita razão. O Estado português também devia tomar determinadas atitudes. Os dois Estados deviam se entender e eu penso que os empresários têm um papel muito mais ativo ou devem ter um papel muito mais ativo do que só reclamar aquilo que precisam. É claro que eles têm que saber o que precisam e têm que começar por reclamar. Mas depois têm que dar um passo em frente. E têm que, por exemplo, as associações de empresários em Moçambique têm que começar a conviver com as associações empresárias em Portugal de maneira, em conjunto, criarmos também uma relação tão forte que nos permita acompanhar estes empresários que vão para Moçambique ou mesmo aqueles que saiam de Moçambique um dia e queiram vir para Portugal ou até nos outros espaços da lusofonia. E estas associações podem, em conjunto, fazer essa criação. Nós, associações empresariais, podemos ser parte da criação da confiança. Porque se nós nos juntarmos e acompanharmos as empresas que vão entrar em cada um dos países nós vamos assegurar-nos que vamos levar bons empresários, empresários com critérios, vamos acompanhar esses empresários garantindo que não vão para lá fazer aquilo que não é nem útil para o país nem útil para os outros empresários que lá estão. Vamos transmitir uma confiança diferente às autoridades que vão compreender que as empresas que estão a entrar são empresas conhecedoras daquilo que vão fazer. Têm créditos firmados juntos das associações para terem credibilidade naquilo que vão fazer. E, portanto, nós vamos ser contributivos para este clima de confiança que é fundamental criarmos em cada um dos mercados. E, portanto, nós vamos fazer isso.